Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, por estar aqui comigo mais uma vez. Hoje, domingo, dia 2 de abril de 2023 e cá estamos com Assassin's Creed Valhalla instalado. Quem diria? Pois é, mano. Eu também me espantei, né? Mas eu instalei ele de novo. Porque eu vi ontem. Ontem foi dia 1º, né? Não sei se é piadinha da galera, mas eu acho que não. Porque muita gente comentou que conseguiu isso. Usar uns cabeção no Envor, na Envor, né? E a cabeça também daqueles bichinhos lá da Ubi, que eu não sei o nome, os coelhinhos lá. Não faço ideia. Enfim, eu não sei se é real isso aí, mas eu vou estar testando com vocês. Fiz questão de baixar o jogo de novo só para ver e mostrar também, caso você não saiba que isso foi adicionado no jogo, né? Por algum motivo do qual eu desconheço. Mas vamos lá. Ao que parece, aquela franquiazinha lá dos Rabbids lá. É Rabbids, né? Eles invadiram o Animus e agora em Valhalla a gente tem esse lance aí do Zabor Cabeção. Vamos ver se é real mesmo essa fita, como é que é. Estou entrando pela primeira vez depois do jogo ter sido instalado. E vamos lá. Aqui está falando dos pacotes e tal. Deixa eu dar uma visitada na loja. Faz tempo que eu não olho a loja, né? Faz tempo que eu não entro no jogo. Cara, mudou tudo. Lembra desse pacote aqui, galera? Olha como mudou tudo. Vocês que estão jogando ainda já devem ter visto. Isso aqui é miliano, né? Eu que não vi mesmo, porque eu parei de jogar. Mudaram tudo. Todos os packs que saíram para o game. Está aí. Olha lá, mano. Isso aqui eu não tinha visto. Montarias. Não tinha visto isso aqui. Mas beleza, mano. Beleza. A última coisa que a gente precisa agora é loja, né? Vou continuar. Nossa, mano. 403 horas. Ah, eu estava no dia moderno, pelo jeito, da última vez. Que já apareceu o BASSIM aqui. Se eu não me engano, tem até um negócio no laptop da Layla, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Usar o notebook. Eu acho que não tem nada, não. Deixa eu ver. Eu vi a Ubi postando um lance que tinha, né? Mas eu acho que não tem nada, não. Tá, beleza. Vamos lá, vamos entrar lá no jogo e ver onde que está esses cabeção aí. Os caras não tem mais o que pôr no jogo, mano. Não faça... Deixa morrer o jogo, velho. Ai, vamos lá, vamos lá. Pessoal, agradeço vocês, tá? Que ontem participaram comigo de uma live de 7 horas de um esquenta do Horizon Forbidden West. Foi maravilhoso, foi incrível. Vocês fizeram uma baita surpresa pra mim. Fico muito feliz. Quem não viu, tá lá na nossa aba de lives, né? E hoje tem mais. Não sei quantas horas. Vai ser 4, 5, 6, mas hoje tem mais, tá? Será que só eu as tenho? Ou as histórias... Caras, eu não faço ideia onde que é isso. Ah lá, já apareceu ali, ó. Olha lá, deixa eu tirar aqui, olha lá. Ah, foi muito rápido. Deve ter tirado minha... Apareceu aqui, ó. Dois cabeção. Nossa, mas foi na hora. Então não tem que ir em lugar nenhum. Só tem que usar o negócio. Olha lá, ó. Deixa eu tirar aqui minha câmera, pessoal. Olha lá. Já tem aqui, ó. Bobblehead de Rabbits e Bobblehead de Eivor. Vamos colocar isso aqui em primeiro. Deixa eu... Ué, e aí? Ué? Ué, como é que eu uso isso? Ué, já tô usando, não tô, não? Ah, mano, tá aqui. Mas e aí? Como é que faz pra ficar cabeçudo? Será que tem que trocar o traje? Alguma coisa assim? Eu não tô sabendo. Deixa eu colocar o traje do... Ah, tem que colocar o traje do clã do Corvo. Olha lá. Nossa, velho. Que bizarro. Nossa, que bagulho bizarro. Olha lá. Nossa, velho. Caraca, mano. Por que os caras fizeram isso? Olha isso aqui. Ah, olha o zóio. Olha o zóio. Olha o olho. Como é que fica? O olho fica assim, ó. Olha lá, ó. Olha o olho. Gente. É real mesmo essa fita, então, mano? Olha lá. Será que dá pra lutar? Dá pra fazer tudo, mano? Ó, muda o corpo inteiro do personagem, ó. Mãozão, tá vendo? Ó, fica com mãozão, pernão. E olha lá o zóio, cara. A cabeça. Mano, o que os caras colocaram? Eu não tô entendendo. É alguma comemoração de hábitos ou de cabeção? Sei lá. E aí? Se eu colocar o... Nossa, que viagem, mano. Que isso, cara? Que isso. Olha lá. Ah, não, mano. Ah, não. É, mano. E luta, velho. Olha lá. Olha lá. Gente. Que bagulho bizarro. Será que funciona em tudo quanto é lugar? Mano, funciona, velho. Mano, só upsoft mesmo, cara. Fazer uns bagulho desse aqui. Meu Deus do céu. Vamos... Vamos entrar numa treta? Sei lá. Eu lembro que eu sempre... Bom, deve ser aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que bagulho esquisito. Eu não sei nem porque eu tô trazendo esse vídeo, mano. Mas eu queria ver mesmo se era real isso aqui ou se era a pegadinha do dia primeiro, saca? E é quente, mano. Melhor usar capuz aqui. Ah lá, que bizarro. Aí usa capuz. Não, tira o capuz. Gente. Enfrenta o coelhinho aqui. E aí? Olha lá Tomem Gente Vem com o cabeção doido agora Vamos lá Vem com o cabeção Vem com o cabeção E o zóio Vem com o cabeção Corre pra casa Volte espetar Tá aí mano Eivor cabeção Olha lá Gente É real mano É real essa fita aí Então Pera aí Ah lá Aí É real Eu achei que era brincadeira Não é Tá aí disponível Pra quem quiser usar Não sei quem vai usar Mas Tá aí Você pode usar os dois Tá bom Galera Já tô desinstalando o jogo Era isso mesmo que eu queria ver Existe Tá aí o vídeo Beijo no coração Sucesso Até a próxima Tchau 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 Tchau